Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela rede EcoTV, canal 9 digital e 96 analógico. Eu quero agradecer você que tem estado todas as quintas-feiras comigo. Na semana passada eu quero agradecer você também que tentou falar comigo pelo telefone 2379 4733. Eu obtive muitas ligações, recebi mais de 17 ligações. Eu quero agradecer isso sempre me deixa muito feliz, porque eu estou atingindo um objetivo, fazer um programa direcionado para você e sua família, um entretenimento de forma competente e muito séria, levando cidadania de verdade, isso que é importante, através dos meus convidados, com temas interessantes e é assim que se faz uma televisão. Então, de todo o meu coração, obrigado porque você está comigo em mais uma quinta-feira no meu programa Cristiano para você. E também a todas as sete cidades que têm me ligado, participado, eu tenho encontrado pessoas nas ruas e têm comentado comigo a respeito do meu programa que eu tenho feito nas quintas-feiras. E isso mais uma vez eu te digo, eu fico muito feliz. Também para todo o Brasil, pelo site www.redeecotv.com.br, você vai estar comigo. Hoje o nosso tema é muito interessante, aliás, como todas as quintas-feiras têm sido. Hoje o tema é preço do combustível aqui no Grande ABC. Por que será que o preço oscila de postos para postos? Nós vamos saber deste assunto e desse tema. Eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Para você ter uma ideia, em 1932, Monteiro Lobato, você sabe o que ele dizia? Ele foi um grande garoto propaganda que foi Monteiro Lobato. Ele dizia que o petróleo era nosso. Será que o petróleo é nosso? Hoje nós temos o pré-sal. E o pré-sal? Será que nós temos capacidade de termos um petróleo exclusivo nosso? Ou mais que isso, será que teremos capacidade de explorar tecnologicamente esse petróleo? Nós vamos bater um papo hoje com especialistas no assunto. Eu quero a sua participação. No meu primeiro bloco, hoje nós vamos fazer dois blocos do meu programa Cristiano para você. No primeiro bloco eu vou conversar com ele, com José Antônio Gonzalez Garcia. Ele é muito conhecido, é um empresário do ramo de postos de gasolina. Ele está agora fazendo a transmissão da presidência do Regran. O Regran é o sindicato patronal dos postos de combustíveis aqui do grande ABC. Aliás, o Regran, ele atinge o ABCDMRP, todos os postos de gasolina. Vamos falar a respeito da gasolina batizada? Como deve ser feito isso? Qual foi o tipo de ação que o sindicato tomou a respeito dessas providências? Então agora você não pode sair comigo da telinha. E um grande abraço. Ligue e faça a sua pergunta, 2379-4733, porque eu vou conversar com ele, com o Toninho José Antônio Gonzalez Garcia. Toninho, como vai? Bom, doutor. Obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano. Obrigado você por convidar aí mais uma vez aí, para a gente poder dar uma esclarecidinha aí para o público aí. Toninho, eu que fico feliz, você esteve aqui certa vez no meu programa, Cristiano para você. E foi muito interessante a sua presença, você que está fazendo uma transmissão, você foi presidente, praticamente presidente do ano de, no exercício de 2006 a 2012, passou por dois mandatos. Certo. E você falava a respeito, nós estávamos numa alta do combustível aqui no grande ABC aquela vez. E você disse, falou assim, olha, não vai cair tanto preço, vai ficar e vai estabilizar. E realmente estabilizou. Então, o que eu te pergunto, na minha chamada, Toninho, eu falava a respeito dessa oscilação de postos para postos. A pergunta que eu te faço, por que oscila o preço da gasolina aqui? Olha, ainda de posto para posto, o consumidor tem que olhar direitinho para ver a qualidade, para ver a procedência do combustível. E se realmente for muita diferença, o consumidor precisa procurar para ver direitinho o posto, porque com certeza ele pode estar sendo enganado se tiver muita diferença. Porque a gente ganha na faixa de 20, 20 e poucos centavos, quer dizer, você vê às vezes uma discrepância de um posto para o outro de 20, 30 centavos. Então, o consumidor tem que procurar, porque tem algum probleminha aí no meio que ele tem que fidelizar o posto, fidelizar o dono do posto, para ele poder ter uma segurança no combustível que ele está abastecendo. No passado, nós falamos a respeito disso e antigamente a gasolina, o preço da gasolina se baseava até em termos de infração, se media a infração do país pelo preço da gasolina. Isso não ocorre mais, né? Não. Hoje a gasolina, ela se mantém estável. Ela subiu muito, mais ou menos, uns dois anos quando eu estive aqui, que principalmente o etanol, deu aquela subida que estava na faixa de 1,20 e subiu aí para 1,89, 1,99, chegou nos dois reais, baixou um pouquinho, mas está nessa faixa de 1,89, que é um etanol de boa procedência, bandeirado, quer dizer, com toda a garantia do posto. Quer dizer, então, teve uma alta e essa alta acabou não voltando, não regrediu. Na realidade, o etanol, como é um produto 100% nacional, produto 100% ecológico, teria que estar num preço mais baixo, inclusive porque nós hoje somos produtores, exportadores de etanol, quer dizer, então nós teremos que estar para o nosso consumidor num preço bem atrativo e não acontece. O etanol está num preço alto, nós estamos na mão dos usineiros, os usineiros é um monopólio aí que mantém o jeito que eles querem para o preço do álcool e acaba forçando o quê? A gasolina subir para manter aquela diferença que o governo gosta de manter, do tal 70% lá que fica mais ou menos viável um pelo outro. Então, você vê que ao longo desse um ano, um ano e pouco, o etanol não foi vantajoso. E para o país, para nós, a gente acaba perdendo, é uma coisa triste. Perfeito. Dentro dessa questão, na minha chamada, eu falei a respeito do pré-sal. Hoje, para você ter uma ideia, e você sabe disso, está se produzindo 200 mil barris hoje de petróleo e o preço não cai. Por que isso? Olha, o problema do preço no Brasil é uma coisa meio estranha. O que você vê hoje, com o etanol, só com o etanol nós poderíamos ter a nossa frota toda praticamente rodando com o etanol. O problema da gasolina, o problema dos barris e não refletir para baixo para nós, aí tem o problema do dólar. Aí você compete com o dólar, com os outros países que você acaba tendo que manter mais ou menos um nível internacional de preço. Que isso acaba prejudicando nós. Nós poderíamos poder um pouquinho mais a gasolina não estar tão atrativa, mas o etanol sim. Quer dizer, então, o pré-sal, tudo não está refletindo para nós, para o povo brasileiro. A gente é autossuficiente em petróleo, é tudo, mas não reflete. A gente tem um petróleo um dos mais caros do mundo. Quer dizer, não tem como você conseguir viabilizar entre o nosso etanol e o petróleo em si, vai, a gasolina. Quer dizer, teria que ter um meio termo aí para que o consumidor tivesse um preço bom. E esse preço, ao meu ver hoje, teria que ser no etanol, com a boa margem para o dono do posto poder trabalhar direitinho, ser um produto, como é um produto 100% nacional. E a gasolina, o Brasil poderia exportar a gasolina. Quer dizer, seria uma entrada de verba para o nosso país. Entendi. Você falou a respeito da questão dos usineiros, que envolvem exatamente, diretamente o etanol. Que é a questão do preço. Na nossa gasolina, no nosso país, é adicionado, em média, eu acho que 20% de anidro. 20% é de anidro. Anidro, né? Etanol anidro. Alcoa anidro. Alcoa anidro. Eu te pergunto, e geralmente, quando sobe o preço do etanol, do anidro, por essa adição, eles dizem que é uma entre safra. Isso procede ou é uma justificativa do governo? Olha, eu acho que não procede. É uma justificativa, porque quando você está sobrando muito etanol, o anidro, você pega e joga na gasolina. Agora, quando você tem o excesso, quando você tem a falta, que você retira, não reflete no preço. Você entendeu? Então, a gente acaba que, mais ou menos, é aquilo que eu volto no começo, de 1,29 mais ou menos, há uns dois anos, o álcool passou para 1,89, 1,99 e não baixou. Quer dizer, nós tivemos aí um aumento de 50 e tantos por cento e não regrediu. Quer dizer, uma coisa que, na realidade, o etanol teria que estar aí hoje numa faixa de 1,29, 1,39, nós estamos pagando 1,89. Quer dizer, então está muito alto para o consumidor. Então, não reflete essa diferença. Quer dizer, é um jogo. Quando precisa, põe etanol. Quando não precisa, tira etanol. Quando o usineiro está com excesso de etanol, ele joga na gasolina, que ele acaba cobrando um pouco mais e desafoga. Então, pelo que você está me dizendo, não adianta a gente produzir petróleo, porque a nossa gasolina não é pura e nós temos que ficar nessa balança. Ora, usineiro, que detém o monopólio da cana de açúcar, então não vai ser muito o suficiente, então, essa autoindependência. Eu digo para a população, né? É, para aqui dentro, o mercado interno, eu acho que fica, porque a gente está vivendo esses últimos 3, 4 anos disso, da autossuficiência do petróleo e não tendo reflexo aqui dentro, para nós, aqui dentro do país. Então, o que eu acho é que uma hora vai ter que ter um reflexo. E eu até acho que esse reflexo para o mercado externo deve estar tendo, porque, se bem que há pouco tempo nós ouvimos que o Brasil importou gasolina. Foi, importou. Quer dizer, então, a gente acaba aqui não sabendo, na realidade, o que é certo e o que é errado. Nós somos produtores de petróleo? Somos autossuficientes? E aí, o que beneficia para nós? Você vê nos países aí que são produtores, a gasolina é um preço irrisório. Muito bom. Eu estou conversando aqui com José Antônio Gonzalez Garcia, eu quero a sua participação. Ele é, atualmente ainda, está na fase transmitindo a presidência do Regran, que é o sindicato patronal aqui dos postos de gasolina do Grande ABC e também região, a região toda. Mas eu quero a sua ligação. Nós estamos falando sobre o preço do combustível hoje aqui, que é praticado no Grande ABC. A pergunta que eu te faço é a respeito das grandes redes de supermercados, que nós sabemos hoje, o preço é muito abaixo também, que a população do Grande ABC sabe disso. A pergunta que eu te faço para você é em relação da confiabilidade. Porque se você acabou de me dizer, em termos de preço, que tem que se ficar preocupado em termos de quando é muito baixo, e em termos para a sociedade, eu te pergunto, existe confiabilidade nesse combustível? Olha, a confiabilidade é aquilo que eu te falei. As bandeiras, por exemplo, Shell, BR, Piranga, são idôneas. Elas entregam combustível para nós, de boa qualidade. Quem faz, na realidade, a mexida é o dono do posto de gasolina. Os hipermercados, eles são independentes também. Vamos supor, tem um supermercado aqui na Higienópolis. Beleza, ele compra independente, é uma loja independente. Quer dizer, então, de repente, o que o gerente lá vai fazer com o combustível, a gente não sabe. O consumidor tem que se certificar direitinho da qualidade, fazer o teste de combustível. Todos os postos estão aptos a fazer o teste de combustível na hora para o consumidor. Onde ele tiver dificuldade, ele tem que ir e ver. Quer dizer, hipermercado não significa que é sinônimo de 100% de qualidade. Não é. Não é. Hoje, o dono do posto tem que se certificar direitinho, porque cada loja, eu volto a falar, independente, não responde para uma, assim, vai, responde para eles mesmos lá dentro, quer dizer. É como se fosse um posto de gasolina. É um posto de gasolina. Tem todas as coisas, tem os frentistas, tem tudo, igual um posto de gasolina. Eles deveriam estar sujeitos a todas as normas que acabam não estando, acabam se beneficiando de alguns impostos, algumas coisas. E, na realidade, o dono do posto tem que ter a certeza. Mesmo o supermercado, posto de gasolina, faça o teste. Vai lá ver se comprou 20 litros, está levando 20 litros, se não está sendo enganado, não está pagando 20 litros, levando 17. Tá. A respeito dessa questão, hoje, no Grande ABC, eu sei que na sua gestão, você, nas suas duas gestões, você desenvolveu um trabalho grande, inclusive pelo Ministério Público, houve a atuação do Ministério Público, juntamente com o Regran aqui, que foi fechado postos de gasolina, a respeito da gasolina batizada, que nós sabemos que isso é muito sério. O que eu te pergunto, isso diminuiu? Em qual a proporção? Olha, eu não vejo que diminuiu. Eu acho que ainda tem muita gasolina adulterada. Hoje a gente envolve, além da gasolina adulterada, aquele aparelhinho que eles controlam as bombas, quer dizer, como se fosse um controle remoto de um portão, que eles baixam, quer dizer, você está lá pondo 20 litros e está levando 17. Na realidade, o consumidor ainda, em postos de gasolina, não todos, lógico, eu sempre que eu ressalto que tem muita gente honesta no meio, e tem mesmo, mas o consumidor, independente de dono de posto, de bandeira, de bandeira branca, de hipermercado, tem que se certificar da qualidade do combustível e da quantidade do combustível. Então, pelo que você está me dizendo, nós sabemos que posto de bandeira branca é essa definição, você até me corrija, que você é o presidente do Regran, que nós entendemos é aquele que não tem uma bandeira. As bandeiras tradicionais, nós temos BR, temos Ipiranga, temos Shell e ESSO, que são... Então, necessariamente, uma bandeira colocada num posto não significa segurança para o consumidor? Não, não significa segurança porque quem opera é o dono do posto, quer dizer. Então, o que significa segurança para o consumidor é a qualidade do combustível, é o dono do posto, porque é o que eu falo, uma Shell, uma BR, uma Ipiranga, elas entregam de boa qualidade para a gente. E a gente, quer dizer, a maior parte que são idôneos repassam para o consumidor uma coisa boa. Mas não importa se você é bandeira branca ou de outra, se você quiser adulterar, é você, se esconde atrás da bandeira e adultera. Tem gente que faz isso. Tá. Digamos, no posto de gasolina, quando você compra do distribuidor, aí chega o caminhão, é feito um teste de avaliação naquele instante? Tem um aparelho que avalia se aquela gasolina que está sendo depositada no seu tanque de reservatório para distribuir para a sociedade, ela é boa? Existe um teste, é feito o teste, na hora que chega o caminhão, você vê lá direitinho a qualidade da gasolina, se não for boa, você devolve, aí você faz o teste. A partir do momento que você fez o teste, a companhia, BR, Shell, Ipiranga, tiram a responsabilidade dela do combustível e a responsabilidade é do dono do posto. A partir do momento, então na realidade, a gasolina está lá no seu tanque, no tanque do dono do posto, a responsabilidade é do dono do posto. Porque quando chegou a gasolina, ele fez o teste e conferiu que era uma gasolina boa. Então só para que eu possa entender, o telespectador que está em casa entenda isso também. É muito importante, quando ele percebe, é bom ele sempre pedir um comprovante, ou qual é o procedimento que o consumidor tem que ter. A priori, é você manter um posto tradicional, que realmente tem uma tradição na cidade, tudo isso é importante. Mas aquele cliente eventual, que está acabando o combustível do carro dele, como ele deve proceder nesse caso? O consumidor sempre tem que pedir a nota fiscal, que é o único comprovante que ele tem da gasolina que ele levou, do etanol ou do óleo diesel. Tem que pedir o cupom fiscal, o dono do posto, ele dá, normalmente não tem problema nenhum, e é a garantia do consumidor. Perfeito. Hoje, a Agência Nacional de Petróleo, que exerce fiscalização sobre esse tipo de coisa, ela dá algum tipo de apoio aos postos de gasolina, além de exercer de forma macro essa fiscalização? A Agência Nacional do Petróleo é um órgão fiscalizador bom, só que ainda é um órgão fiscalizador que não tem tanta gente. Hoje, nós tivemos agora recentemente com o chefe dos fiscais, que é o Amazonas aqui, teve até pouco tempo em São Paulo, ele fez um trabalho muito grande aqui na região, em todo São Paulo. Só que o que acontece, a mão de obra é pouca, precisaria mais gente, precisaria mais fiscais na rua para poder controlar bem o nível e a origem direitinho do combustível. Perfeito. Então, isso, você está me dizendo uma coisa muito interessante, que se tiver um número maior de fiscais, isso realmente tem condições de reprimir essa distribuição de forma indevida. Sem dúvida, melhoraria muito, porque o problema do controle remoto agora, que baixa a gasolina quando as pessoas adulteram dessa forma? Só uma parte, explica isso direitinho. Então, eu chego lá e falo assim, eu quero colocar R$30 de combustível, seja o que for. Aí ele vai lá, a gente está vendo R$30, mas existe um controle. Na realidade, ele pagou R$30 e levou R$25. Existem postos, foram pegos vários postos, estão sendo pegos. Só que aí o que eu te falo, a fiscalização para ser efetiva, precisaria ter mais gente e não tem. Hoje, aqui em São Paulo, eu não sei quantos fiscais tem, mas é pouco para o Estado. E a nível Brasil é muito pouco. Quer dizer, então, na realidade, precisaria ter muito mais gente fiscalizando e mais que diariamente para poder pegar esses golpes, o que é muito difícil. Eu estive conversando com o Amazonas aí, ele falou, pô, a história, você não imagina como é difícil, porque é um chipzinho, os caras mudam, a gente vai aqui, acha lá, e os caras acabam mudando. Quer dizer, a tecnologia do bandido em si está muito na frente do que é a gente, que é o dono do posto bom. Bom, resumindo, eu acho que tem que se manter um posto da sua confiança, onde existe uma tradição, até mesmo uma amizade. Muito bom. Tem várias perguntas, eu quero agradecer a participação de vocês que estão comigo aqui hoje no meu programa, Cristiano, para você mais uma vez. Vai ligando, faça a sua pergunta. Eu já vou começar porque nós vamos fazer dois blocos, não é verdade? Vamos lá. Participação. Valdir, um grande abraço aqui da cidade de Santo André, do bairro Jardim. Como o consumidor pode saber quantos litros de combustível foram colocados efetivamente no tanque? Obrigado por você estar comigo, um grande abraço. Ó, existe nos postos uma tabelinha que ele tem que saber primeiro direitinho quanto ele faz, né? A média do carro dele. Se faz 10 quilômetros com litro de gasolina, ele tem que ter esse controle, é o mais fácil. Então ele não pode, de repente, fazer 8 quilômetros por litro. Então o próprio consumidor pode, numa tabelinha lá de controle, ele consegue saber a quilometragem que o carro faz, ele sabe se ele está sendo enganado ou não. Muito bom. Mais uma participação da Irei de Carlos Munhoz. Irei de um grande abraço para você, minha amiga. Obrigado por você estar comigo no meu programa, Cristiano, para você. Aqui da Vila Assunção. Ela está gostando muito do programa, é um tema muito importante. Quer saber se neste ano, no ABCDMR, já foram lacrados alguns postos? Já foram lacrados vários postos, tem postos fechados. E como nós estamos falando do Ministério Público, tem muita denúncia para o Ministério Público. Só como as nossas leis são um pouco lentas, leva um tempo para... Mas está se refletindo bastante coisa. Muito bom. Letícia está assistindo, é uma internauta. internauta Letícia Silva, um grande abraço para você. Do Jardim Aliança de Ribeirão Pires, As Sete Cidades, sempre comigo. Um grande abraço para você. Ela está assistindo pelo web, está adorando o programa. Quer saber qual o posto mais confiável? Acho que nós falamos, mas fala aí. O posto mais confiável tem que ser o dono do posto de gasolina. Que você conheça, que ele esteja presente lá no posto, que você conviva com ele. Muito dificilmente ele vai te enganar. Perfeito. Tem mais uma pergunta, mas nós vamos continuar com o mesmo tema. Então daqui a pouco nós vamos chamar um pequeno break, mas você volta, porque com o atual presidente nós vamos conversar daqui a pouco. O Diego Ribas. Diego, um grande abraço. Da cidade de São Caetano do Sul. São Caetano sempre comigo, eu fico muito feliz. Santa Paula, um abraço para todos do bairro Santa Paula, Jardim Santa Paula. Como é possível identificar a gasolina adulterada? Pedindo no posto o teste de combustível. É fácil. Simples, é fácil de fazer, simples do consumidor entender. É pedindo o teste. Desconfiou, peça o teste, peça a nota fiscal que vai estar garantido. Muito bom. Toninho, eu vou te fazer uma pergunta. E você que exerceu a administração, está agora passando para o atual presidente. Nós vamos já conversar com o Wagner daqui a pouco no segundo bloco. Ele está aí conosco já aguardando. O que você acha de bebidas nos postos de gasolina? Qual é a sua opinião? Olha, a bebida nos postos de gasolina, a gente teve a lei em Mauá, teve a lei em São Caetano. O que a gente acha que deve ser? Das seis às 22 horas, a pessoa poder pegar a sua bebida no posto. Você tem uma festa, você quer comprar uma cerveja, um vinho ou um churrasco. O posto é um fornecedor de bebida. O que a gente não quer, como foi feito em Mauá, que proibiram a venda da bebida, quer dizer, de uma forma muito forte para a gente, quer dizer, e a gente é uma margem que a gente tem na bebida. Só que a gente é a favor de ter um horário, de não consumir no posto. A gente é a favor que a pessoa pegue e consuma em casa. Muito bom. Mais uma participação. Marlene Tartu, se você está comigo todas as quintas-feiras, Obrigado, minha amiga, por você estar aí comigo na sua casa. E permitir eu estar aí com você, não é verdade? Todas as quintas. É daqui do Jardim Estádio da cidade de Santo André. Adoro o programa do doutor Cristiano. E pergunto, é confiável por gasolina em posto de bandeira branca? Olha, é o que nós estamos falando, né? A pessoa tem que se segurar com o dono do posto, fazer o teste de qualidade. Normalmente, bandeira branca, se não tem uma bandeira por trás, A pessoa precisa ver direitinho o que está acontecendo. Muito bom. Mais uma participação aqui do Gordinho da cidade de Diadema. Sete cidades participando comigo sempre. Um grande abraço para você. Ele está mandando abraços. É muito meu fã. Eu que sou seu fã. Todas as quintas você está comigo. Obrigado. E nós estamos caminhando. O programa são dois blocos. O tema é o mesmo. O preço do combustível no grande ABC. Você está passando a presidência. Você ficou oito anos? Não, fiquei seis anos. Fui reeleito, segundo mandato. De 2009 a 2012. E agora estou passando para o Wagner, que é uma pessoa que era meu vice-presidente. É uma pessoa competente. É uma pessoa de um nível muito grande. para dar seguimento aí. E a gente vai estar ajudando ele. Porque eu sou fundador do Regran há 17 anos atrás. Quer dizer, é uma coisa que faz parte da gente, do ABC, que a gente conseguiu ser independente de São Paulo. E a gente vai estar apoiando, ajudando ele. Ele é muito competente e vai tirar de letra. Muito bom. Só para relembrar que eu acho isso muito interessante. Então, se pode fazer em qualquer posto de gasolina, não se pode negar em fazer o teste desse combustível? Não, não pode. O posto está apto a fazer. Qualquer posto está apto a fazer. E é super fácil. Você põe um litro de gasolina, um litro de etanol, um litro de óleo diesel, vê a densidade direitinho. Tem um livrinho lá que tem os dados certinhos. É super fácil. Muito bom. Toninho, eu quero que você faça as suas considerações finais. E dizer que você hoje é proprietário de dois postos de gasolina aqui na cidade de Santo André, que vem desenvolvendo um grande trabalho de confiabilidade, que é o posto Dom Pepe, não é verdade? Que tem qualidade. Então, as suas considerações... Eu queria mais uma vez agradecer a você por dar a oportunidade de a gente vir falar sobre a nossa gasolina, que é muito importante para a gente aqui no dia a dia. Todo mundo tem carro e precisa. Um conselho básico para o dono do carro. Faça o teste, peça o cupom fiscal, está garantido. Fidelize, não fique pondo de imposto em imposto, porque o barato sai caro. E aí depois o prejuízo é maior, não é verdade? É grande, é maior. Porque não dá rendimento à gasolina, aí você vai ter o problema de mecânico, vai ter o problema que você vai acabar gastando dinheiro extra. Muito bom. Eu quero agradecer você, Toninho, pela sua presença mais uma vez no meu programa Cristiano para você. Parabenizar pela sua final, da sua gestão e administração, principalmente no trabalho que você desenvolveu, e eu sei que agora o atual presidente vai dar continuidade, na fiscalização dos postos de gasolina a respeito dessa questão que todos nós sofremos quando abastecemos o carro num posto de gasolina, que de forma induz a erro e causa um dano muito sério à nossa população do grande ABC. Então, parabenizo pelo seu trabalho e mais uma vez o meu programa está de portas abertas para você. Obrigado. E marcar uma horinha para fazer o teste aqui do combustível para o consumidor ver, que é super fácil. Aí o consumidor vê direitinho e aprende também. Vamos marcar. Vamos marcar isso. Já fica um compromisso firmado com o Regran, com você também. E para que você venha aqui, vamos fazer isso, porque isso é uma forma de contribuir para a sociedade. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez. Você que está comigo, eu quero a sua ligação do 2379-4733. No meu programa, agora no segundo bloco, eu continuo falando a respeito do preço do combustível aqui no grande ABC. Já falamos um pouco, algumas questões, vou conversar agora com o atual presidente do Regran, que é o sindicato patronal dos postos de gasolina. Existem várias participações aqui ainda comigo, que eu vou ler, e te mandar um grande abraço. Isso me deixa muito feliz. Obrigado, não saia daí. E como sempre digo, não me troque por uma Avenida Brasil. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha da sua casa. Estamos de volta. Hoje o tema do meu programa, aliás, várias participações, é o preço do combustível aqui no grande ABC. Nós começamos, já conversamos um bate-papo com o Toninho, no início do programa, nós estávamos falando com ele desse preço. Por que oscila tanto o preço desse combustível e dessa gasolina? Eu agora vou conversar, dando continuidade nesse tema, eu vou conversar com ele, que vai assumir a presidência do Regran agora, aqui, que é o sindicato patronal dos postos de gasolina. É muito importante hoje o trabalho que vem sendo desenvolvido, que foi desenvolvido e será dado continuidade, também nessa administração. Em especial, aquilo que nós falamos, muitos postos de gasolina, nem todos, mas muitos profissionais aí, proprietários de postos, que agem de forma indevida e ali vendem gasolina batizada, é uma realidade. O Ministério Público atuou muito aqui, houve uma ação em conjunto do Ministério Público do Estado de São Paulo, que veio para cá, para o grande ABC, e teve uma grande ação do Ministério Público do GAECO, e eu me lembro disso que ocorreu, e veio para cá e teve um resultado. Recebeu apoio do Regran. Então, está aqui comigo agora, vou conversar com ele, o Wagner de Souza. Wagner, obrigado aqui pela sua presença, no meu programa Cristiano, para você. Ok, eu agradeço. Estou à sua disposição. Ok? Você, Wagner, está assumindo a presidência do Regran agora, né? Aham. Você fazia parte da administração anterior? Fazia. Fiquei com o Toninho como vice-presidente, nesse último mandato, foram três anos, né? Então, deu para a gente pegar, o jeito de trabalhar junto aos revendedores, e, obviamente, também, eu fui acompanhando a trajetória do Toninho, e aprendi muito, porque ele é uma pessoa muito séria, muito dedicada, competente. Pelo menos, eu espero honrar o meu compromisso junto à categoria. O mandato seu, que vai se iniciar quando, e tem início, ou já teve? Ele vai iniciar agora, né? Não, iniciou agora, dia 1º de outubro. Ah, 1º de outubro, né? São três anos. Então, ele está na fase de transmissão de cargo, Exatamente, nessa transição, né? Transição, né? Mas como a gente já vinha trabalhando junto, então é uma transição um pouquinho mais tranquila. Existe uma filosofia já de administração, e uma cultura nessa administração. Exato. E nós falávamos, você vai ter essa responsabilidade hoje, né? E como presidente do Rei Grão, uma instituição muito importante para nós, aqui do grande ABC, e nós sabemos da importância hoje, principalmente dessa problemática, da questão do preço do combustível que eu falava. Então, só para dar uma continuidade, o consumidor, ele precisa ficar preocupado, quando o preço é muito baixo, tem que desconfiar? Tem, tem que desconfiar. Porque assim, não existe milagre, é uma aritmética simples. Você paga um preço pelo combustível, você acrescenta a sua margem e coloca no preço da bomba. Como o Torinho também explicou, quer dizer, hoje a margem, ela está por volta aí de 20, 25 centavos. Se de repente alguém vende 20 centavos abaixo do seu preço, ele está vendendo pelo preço que ele comprou. Então, isso significa que alguma coisa está errada. Então, eu acho que é motivo para desconfiar. Não que você possa afirmar, mas você tem que desconfiar. Muito bom. Vamos à participação aqui comigo de mais um telespectador querido, doutor Almilca Pesolo. Um grande abraço a você, que é um grande advogado na cidade de São Bernardo do Campo, apresentador de televisão também, um grande abraço para você e sucesso na sua empreitada, meu amigo. Ele pergunta exatamente nesse tema. Ele quer saber quanto é a taxa que é cobrado em cima do posto e no final, quanto o posto ganha por litro de gasolina vendida. Acabei de responder. Em média, se você pegar a média de todos os combustíveis, diesel, gasolina, etanol, está em mais ou menos 25 centavos. Esse é o lucro bruto. Lucro bruto. Ok? Aí você tem depois o seu custo fixo, o seu custo variável. Se você depois fechar o teu balanço, você tem aí talvez 5, 6 centavos por litro. Lucro líquido. Wagner, a Agência Nacional de Petróleo, que faz a fiscalização, a respeito de toda a questão, e você sabe, de postos também de gasolina, que tem essa atuação. Não é recentemente, mas existe uma determinação de que vai ser cerceado, se assim nós podemos dizer, abertura de postos em relação ao meio ambiente. Locais que, por exemplo, que se possa preservar a natureza, em locais talvez residenciais. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que tem que ter. Tem que ter uma estratégia, até para fazer um planejamento da cidade, do país. Então, a NP, o que ela está preocupada? Com os mananciais, principalmente. Não deixar abrir novos postos de combustível próximo a rios, a mananciais, porque isso pode ter um risco enorme de contaminação de um lençol freático. isso é perigoso para todo mundo. Então, ela vai restringir, e eu acho que está na hora. Eu acho que está na hora. Nós precisamos de um país mais organizado. Não pode montar postos em qualquer lugar. Por exemplo, próximo a um hospital. Não pode, não é bom. Por problema de segurança. Próximo à escola, também não é bom. Tem que evitar. Ou seja, você tem que procurar localizar o posto num lugar seguro. O mais seguro possível. E a NP está preocupada com isso. E com razão. Existe determinada cidade, salvo engano, eu acho que é a cidade de Diadema. Não agora, coisa recente, já há algum tempo, que tentaram fazer uma proibição de quilômetros até 20 quilômetros de um posto para outro, mas eu acho que não é o caso. Eu não estava preocupado com o meio ambiente. É um outro tipo de ação. Eu acho que é mais um planejamento da cidade. E para não canibalizar um posto próximo ao outro. Entendi. Porque para você montar um posto, o investimento é muito alto. Então, de repente, você vai e monta um posto, faz um investimento altíssimo e você precisa desse retorno. Você tem que ter um retorno financeiro. Aí, de repente, outro também vai ao seu lado e monta. Quer dizer, vai acabar morrendo os dois. Então, isso não é bom também para o investidor. E eu acho que é uma preocupação mais dos municípios também. em organizar a cidade, planejar a cidade, distribuir melhor a localização dos postos. Muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta que a gente ouve recomendações, mas não é seguido. Telefone celular em posto de gasolina, é risco? É risco. É risco. Recentemente saiu até na internet um acidente gravíssimo. Gravíssimo. Um frentista subiu para verificar o caminhão descarregando o combustível. O frentista subiu, abriu a tampa para olhar a quantidade de combustível que tinha dentro do tanque, do caminhão. Nesse inteirinho, ele pegou o celular e foi atender no que ele abriu, explodiu. E por que explode? Explode por conta do vapor do combustível. Não o combustível molhado, a gasolina molhada. Interessante isso. É o vapor. Então, quando você vai abastecer o seu carro, tem lá uma advertência, lá, no posto, dizendo proibido celular. Por quê? Normalmente o motorista abre o celular e começa a falar. Aquele vapor que está subindo do abastecimento é extremamente perigoso. Não pode. Não pode. E tem que chamar a atenção do motorista ou do cliente que está abastecendo. Não pode. É perigoso. É interessante isso. Porque simplesmente com o atrito deve ser do contato... É porque emite ondas. Ondas, né? São as ondas. São as ondas que elas vão de encontro àquele vapor, que é um combustível, em estado de vapor, e ele explode. Independente. Tanto o etanol quanto... Independente. Independente. Tanto o etanol quanto a... Quanto a gasolina. Você acha que a tendência do nosso combustível é manter esse valor em termos de... Nós estamos vivendo uma economia estável, né? Estamos aí num país aquecido, crescendo, vendendo muito veículo, né? Mas você acha que a tendência é manter esse valor de mercado ou vai ter oscilações? Como eu falava com o Toninho, se via em uma ante-safra, né? Aquelas coisas todas. É. Eu acho que a gente tem sérios riscos. Eu vou te dizer por quê. A frota está crescendo, certo? Ela cresce anualmente. Não existe uma política de governo, nem uma política do setor privado com relação ao etanol. Não existe. Se existisse, a gente não estaria com esse preço que hoje está no etanol, que o Toninho comentou. Então, não existe. Tudo aquilo que você fabrica hoje nas usinas, eles estão exportando para a Índia, porque a Índia hoje está sofrendo muito. Ela era o segundo produtor mundial de açúcar e ela está perdendo muito. Ela não consegue mais produzir em função até do efeito estufa, que está afetando a Índia. Não chove muito lá agora. E está sendo, assim, muito bom para os usineiros essa oportunidade de fazer a exportação. Então, eles estão preferindo exportar toda a produção e fabricar pouco etanol, porque não há reconhecimento também do governo. E o governo não se preocupa em fazer um estoque regulador também, para as entre-safras, como você falou. Se tivesse um estoque regulador nas entre-safras, o preço do álcool poderia estar mais barato. E, obviamente, seria muito melhor para o consumidor. Mesmo o combustível, que é derivado do petróleo, não podendo abaixar, mas se o etanol abaixa, você atende toda a frota, com um preço muito mais convidativo. Interessante. Agora, eu acho, aproveitando, pegando um gancho, que o pré-sal está influenciando também no desenvolvimento do etanol. Porque a expectativa é tão grande no pré-sal, que o pessoal já está abandonando um pouco o etanol. Porque nós vamos ter muito petróleo. Então, para que fazer etanol? Para que plantar mais cana? Para que... Então, isso está realmente... A expectativa é grande, né? Ela é grande. Ela é grande em cima do pré-sal. Será que vai voltar, como era no passado, a gasolina azul que nós tínhamos? Você lembra? Lembra. Hoje tem a gasolina aditivada. Aditivada, né? A Podium, a Premium, que substituiu essa gasolina azul. Isso tem diferença? Ah, tem. Na octanagem. Hoje você tem os carros importados, que são motores extremamente poçantes. Eles precisam de uma combustão mais alta. Então, você usa a Podium, a Premium. Vamos à participação. Temos várias participações aqui. Vamos lá. Luan Carvalho, Rio Grande da Serra. Sete Cidades, sempre comigo. Um grande abraço. Está acompanhando pela internet e é a terceira vez que assiste o programa. Está adorando. Luan, um grande abraço para você. Obrigado, meu amigo, por você estar comigo. Eu que agradeço por você estar comigo todas as quintas-feiras no meu programa Cristiano para você. A Maria Goretti, Mauá. Sete Cidades, sempre comigo. Do Zaira 3. Um grande abraço lá para o bairro Zaira 3, da cidade de Mauá. Por que os preços dos combustíveis são padrões? Não, olha, acho que eu vou até discordar da nossa telespectadora porque os preços não são padrões. Se você olhar no mercado, hoje você tem etanol desde R$ 1,69 a R$ 1,89. Você tem a gasolina comum de R$ 2,49 a R$ 2,69. É o que a gente estava falando. E você tem uma outra referência que são os supermercados, que praticam os preços mais baixos do mercado e até vou te dizer porquê. Eles praticam porque eles têm um privilégio junto às distribuidoras, um privilégio de contrato. Eles não têm os mesmos custos que têm um posto de rua. Por quê? Porque o posto de rua oferece outros serviços. Ele calibra pneu, olha a frente, dá uma ducha gratuita, faz promoções. Quer dizer, ele tem um outro custo indireto. Entendi. Que o mercado não tem. Então, os preços eles variam. Mas sempre ficar muito atenta com o preço barato. Muito bom. O Elvio Sinclair, um grande abraço para você da cidade de Adema, do bairro Campanário. A querida Diadema. Um grande abraço para a cidade de Adema. Parabeniza o programa e quer saber por que que nos postos o preço do óleo, troca de óleo, é mais caro do que outros lugares. É uma boa pergunta. Eu vou explicar por quê. Porque nos outros lugares não tem o mesmo atendimento, ressalto novamente, que um revendedor. Um exemplo, você vai trocar o óleo num revendedor, num posto de combustível, você tem, o teu carro é aspirado por dentro, o teu carro é dado uma ducha, seca, calibra pneu, lubrifica todas as portas, óleo e a lanterna, você faz um check-up ao mesmo tempo no posto de gasolina. Enquanto que esses outros lugares que trocam óleo, não sei se está falando de supermercado, talvez, não tem os mesmos custos e não tem o mesmo atendimento. Então, se você tem um atendimento diferenciado, obviamente, pode ser um pouco mais caro. Mas eu duvido também. Precisa olhar a procedência do óleo, a procedência do filtro, ter a fidelização daquele lugar para saber se trocou realmente tudo como deveria, se o óleo é sintético, se é mineral. Tem uma série de fatores que influenciam no preço. Foi bom você tocar nesse assunto, até para que nós possamos esclarecer um pouco o telespectador. A vida do automóvel está ligada exatamente a essa manutenção, não somente a troca do óleo. Troca do óleo de filtro, troca do filtro de ar. Isso é importante? Fala um pouco sobre isso. É muito importante. Vou te dar um exemplo da troca de óleo. Se você trocar o óleo do motor e não trocar o filtro para fazer economia, você não está fazendo economia. Porque você pôs um óleo novo que vai passar por um filtro sujo. Então, não é recomendado. A recomendada é trocar o óleo e é mandatório trocar o filtro. O filtro tem que estar limpo, tem que estar novo. Senão, vai passar o óleo limpo no filtro sujo que vai levar o óleo sujo para dentro do motor. Então, é a mesma coisa que você tomar banho, se arrumar e não trocar a roupa. Quer dizer, não existe isso. Você tem que fazer uma coisa completa. E o próprio nome já diz filtro, né? Ele filtra, né? Ele filtra, é. Ele para todas as impurezas, como um ralo, né? Como um ralo. Porque o motor, o carro com o passar do tempo, ele vai adquirindo borras, não é verdade? E isso vai entupindo... Vai tendo, vai tendo. Exagerando para o telespectador entender, vai tendo aquelas limalhazinhas que é desgaste próprio do material do motor. Então, você tem que filtrar isso. Você não pode deixar ele passar de volta. Então, você vai ter um desgaste excessivo dos teus pistões, dos tuxos. Uma participação aqui do telespectador Valdemir. Valdemir ou Valdemir. Valdemir, um grande abraço para você. Obrigado por você estar comigo. O meu programa, ele é democrático e fazemos todas as perguntas no ar. Ele é da cidade de Santo André. É um ex-dono de posto aqui do... Não, desculpa. É, ex-dono de posto do Barcelona. Barcelona. Por que o sindicato não toma uma posição mais rígida e denuncia a polícia em relação ao CNT? Que eu não sei o que é CNT, o GNT deve ser. O GNV. GNV. Pode ser o GNV. Os postos que vendem combustível mais barato. Eu acho que houve a ação do Ministério Público, mas eu queria que você falasse a respeito disso. Eu vou falar um pouquinho até para ele entender. Claro. O Regran é um sindicato que tem o objetivo de qualificar os revendedores, levar os revendedores uma prevenção contra a fiscalização, orientar o revendedor como é que ele pode melhorar a sua receita, diminuir as suas despesas. Mas o Regran não tem o poder de polícia. Não pode. Ele nem deve. Ele não pode sair denunciando, acusando. Isso cabe à NP, ao IPEM, ao Ministério Público. Cabe a estes órgãos. Então, as pessoas que se sentem lesadas, elas têm que denunciar. Em todos os postos você tenha fixado ali o disco de denúncia. Se você se sentir prejudicado, você pode fazer a denúncia. Guarda o cupom fiscal direitinho. Verifica também se você está correto na sua denúncia. Mas é por aí o caminho, não o sindicato. O sindicato não tem esse poder de polícia, infelizmente. Perfeito. Hoje, quantos postos de gasolina estão no Grande ABC? Não associados, mas você tem informação de quantos postos tem no Grande ABC? Vocês têm essa informação? Hoje eu vou te dar um número aproximado. 480. 480 postos. No Grande ABC. Não, desculpa. 380 postos. Quase 400 postos. E associados ao Regrã, nós temos aí por volta de 200, 210. Perfeito. Essa diferença, obviamente, a gente vai tentar trazê-los para o nosso sindicato. O ideal é quanto maior o número de associados, mais força você tem. Hoje, em termos de administração, projetos novos de uma administração, não é uma administração nova, é uma continuidade de um trabalho que nós falávamos de uma cultura que realmente vem dando uma sequência. Mas sempre tem um trabalho em conjunto. Qual é a sua visão? Então, a nossa visão é da continuidade, obviamente, esse trabalho que já está aí há 17 anos. E a gente vai focar em alguns pontos. Primeiro, continuar qualificando de maneira ostensiva o nosso revendedor. Qualificar. Dar cursos, orientações, fazer prevenções. Ir junto às prefeituras, aos municípios e também fazer um trabalho muito forte para que seja melhor fiscalizado, que as penalizações sejam efetivamente feitas, tem efeitos imediatos. Porque hoje o que acontece? Você tem uma fiscalização, pega, o revendedor entra com liminar e continua trabalhando. Por quê? Porque tem leis federais, leis estaduais, leis municipais. O ideal é fazer uma lei municipal ou uma única lei federal, que seria um sonho, mas no que fez o Kassab em São Paulo. O Kassab, ele vai lá e fecha. Acabou. Ele coloca lá os concretos na frente e acabou, fecha. Porque provou, tem que provar que houve má fé, que houve adulteração. Se provar, tem que fechar. E existe hoje efetivamente muitas irregularidades aí? Existe. Um outro foco nosso vai ser a luta contra os cartões de crédito. Isso, fala um pouco disso. O cartão de crédito hoje, eu diria que é o segundo patrão que a gente tem. O primeiro é o governo, obviamente. O segundo são os cartões, são as administradoras. Hoje, em média, todo o teu faturamento, em média, 3% fica para eles. 3%. 3%. O que você vende e recebe daqui a 30, 40 dias. Então, o ganho de 20 centavos... É aquilo que eu falei. Quando você traz para o líquido, fica esses 5%, 6%. Sendo que só o cartão leva 3%. Do que eu estou te falando. 3%, não 3 centavos. 3%. É muito forte isso. É onde a maioria dos revendedores, quando começa a ter dificuldade financeira, ele começa a antecipar esses cartões de crédito. Na antecipação, ele paga um ágio também. Então, ele começa a perder o capital de giro. E quando ele começa a perder o capital de giro, ele começa a quebrar. Então, essa é uma preocupação que o sindicato tem. O sindicato está sempre atento, orientando os revendedores. Como eu falei, de uma forma muito maciça. Nós temos uma equipe que sai a campo, nos postos, orientando tudo que pode. O Regrand dá essa assistência. O Regrand dá uma assistência extremamente importante, que é a parte jurídica. Muito bom. Fala a respeito disso. A parte jurídica. Interessante. Porque nós temos lá uma advogada que cuida essencialmente da área trabalhista. que é uma área que dá muito trabalho, muito, muito processo. Então, ela cuida. E gratuitamente. Você imagina hoje você pagar um advogado. Sim, o custo é alto. É muito alto. E também tem a revisão dos processos. Você tem todas as revisões de contrato de compra e venda que o Regrand faz para os revendedores. Processo na CETESB, processo no IPEM. Me corrija se eu estiver errado. Até bom, digamos o Regrand, ele não recebe currículos nem nada. Até para fazer uma seleção ou para encaminhar. Porque é um segmento específico do trabalhador, não é? É. Nós recebemos, nós ajudamos. Isso faz parte também. O Regrand hoje tem uma sala dedicada especialmente a treinamento. A semana passada, por exemplo, fizemos lá um treinamento com todos os trocadores de óleo, que são os lubrificadores. Eles passaram o dia inteiro sendo treinados, sendo atualizados. Porque hoje, com os carros que estão chegando no mercado, precisa ter um preparo nesse sentido, não é verdade? Tem que ter um preparo técnico, não é? Muito bom. Porque é um trabalho difícil. Pois não. Nós estamos chegando ao final do programa. O bate-papo é tão gostoso, mas nós vamos marcar. O Toninho assumiu um compromisso aqui comigo, eu chamo de Toninho, conhecido, José Antônio Gonzalez Garcia. Vamos marcar uma outra oportunidade para que nós façamos uma demonstração aqui no programa a respeito dessa gasolina, até para o telespectador possa entender o consumidor e também saber como fazer e se defender. Como ele vai fazer, como ele vai solicitar. Então eu queria suas considerações finais, mas antes eu quero mandar só um grande abraço para a Elza Martins, da cidade de Diadema, comigo também, para a Melissa e me manda abraços. Elza, um grande abraço para você. Obrigado por você estar comigo. Suas considerações finais. Bom, ok. Já está feito o compromisso aqui então, que você fez com o Toninho. Vamos marcar um dia, vamos trazer um kit e vamos fazer uma demonstração para o teu telespectador, para o nosso telespectador, entender essa mecânica de como é que faz o teste em loco, lá no posto. É simples, mas é bacana ver. Ele vai ver como é que faz, é um trabalho didático, fácil de entender. E está o nosso compromisso aqui. Quero agradecer a oportunidade, dar um abraço a todo mundo e estou à disposição. Wagner, eu agradeço a sua presença no meu programa, Cristiano, para você. Sei da importância dessa instituição e até em defesa que tem feito isso, o trabalho conjunto que foi desenvolvido com o Ministério Público. Foi muitos postos fechados. Um promotor amigo meu, que é o doutor José Carlos Glimblat, atuou nessa atuação juntamente com o Regran e ainda comentou a respeito do apoio que recebeu dessa entidade. Então, sucesso nessa nova sua empreitada, né? Eu sei que você já traz uma experiência e uma filosofia de trabalho. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite. Eu quero agradecer você que esteve comigo em mais uma quinta-feira, nesse tema muito interessante, que foi o preço do combustível aqui no Grande ABC. Eu acho que deu para a gente trocar algumas ideias, entender alguma coisa. Nós vamos marcar uma outra pauta. Na semana que vem, eu quero já fazer a chamada aqui para você estar comigo. Dia 12 de outubro será o dia da criança, não é verdade? Será comemorado o dia da criança. Eu quero aqui já dizer, vou trazer uma escritora aqui infantil de livros para que nós possamos estar fazendo uma homenagem às crianças no dia 12 de outubro. Quero você comigo na quinta-feira. E quero mandar um grande abraço a todos os idosos. No dia 1º de outubro foi comemorado o dia do idoso. Eu não diria idoso, eu diria a melhor idade, uma idade de experiência. Obrigado a todos vocês que têm contribuído e contribuíram para que nós possamos estar aqui hoje. Os nossos pais, os nossos amigos, que são chamados de idosos. Não são idosos, são pessoas experientes. Hoje o Brasil está melhor porque vocês trabalharam ontem. Parabéns a todos vocês e eu agradeço por vocês também estarem comigo. Até quinta-feira. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto